Veja que legal! O querido padre Fábio de Melo se declarou, durante o aniversário de uma grande amiga dele, dizendo que a ama muito. Você verá agora após a vinheta, já capricha no like pra ajudar o canal. Seja bem-vinda ao canal de informações vídeos mais. Fábio de Melo, ao contrário do que muitos pensam, tem uma vida bem agitada com viagens e participações em programas de televisão. Já deixa nos comentários abaixo sua mensagem sobre ele. Hoje, aos 51 anos de idade, ele se diverte junto com os seguidores e internautas com o seu jeito leve de viver a vida, e contou até que já pensou em largar a batina, só por causa de um amor vivido. Escreva também abaixo se você lembra desta polêmica dele. No domingo passado, o padre Fábio usou o seu perfil para se declarar a uma grande amiga, a empresária Sandra Habib, pessoa a qual ele é bastante próximo. O famoso religioso emocionou a todos os seguidores com uma bonita homenagem para a lade especial que ele fez para ela. Abre aspas para ele. Alguns amigos nos são dados pelo desejo. A aproximação é o resultado de uma casualidade, susto existencial que nos faz reconhecer. Como é que eu pude viver tanto tempo sem saber que você existia também? Hoje, consciente da bonita história que construímos juntos, reconheço que a nossa amizade começou com um frutuoso acaso, mas, depois, com o tempo, fui escolhendo diariamente caminhar junto ao seu lado. Desfrutar de sua fidelidade, aprender com o seu bom gosto, e ser abençoado pela sua generosidade. Declarou o padre, que continuou. Eu escolhi ser o seu amigo. Porque eu já não sei contar a minha história sem falar mil vezes o seu nome. Desejo um feliz aniversário, e quero te dizer que eu amo você. Finalizou ele. Muito lindo. E pra você que assistiu esse vídeo, deixamos um grande beijo. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários, e curtir o vídeo se você gostou. Até a próxima. Tchau, tchau.